E aí, rapaziada do canal, como é que você está? Aqui é joelho de moto com mais aquele vídeo, rapaziada. Olha só, tempo chuvoso em moto é uns cuidados que você deve tomar. E umas dicas aí para você não entrar numa frio. Ou senão não entrar numa queda também, né, rapaziada? Como eu já tomei... Rapaziada, o que que acontece? Eu já andei de moto com um detalhe ruim na moto e me fez tomar uma queda em tempo chuvoso. O que que aconteceu? Fui fazer aquela curva zona de encostar o joelho no chão e nem estava chovendo. Só tinha chovido, né? Só tinha chovido. E aí, no caso, o que que aconteceu? Ou o pneu liso, traseiro, é, pessoal, o pior inimigo de andar na chuva, né? Nimpista, pessoal, é o pneu liso, pessoal. É, meu amigo, é igual você está andando em sabão. Mas você andou e... Vapo! Fã queda, pessoal. Ainda tem as marcas aqui, ó. Releia aqui, releia a panda da coxa todinha, rapaziada, meu amigo, certo? E aí você imagina uma situação pior, né? Mas tudo bem. Olha só, rapaziada, algumas coisas que dá para você evitar esses problemas. Primeiro um, rapaziada. Essencial, andar sempre com pneu bom. A galera chama o suco do pneu. Eu chamo aquele caroço, né? Ainda altinho. Se ele estiver meio baixo, pessoal, é babau, meu amigo, viu? Certo? É queda certa. Não se arrisque, né? Andar muito rápido e nem fazer curva, né? Fazendo aquela já... Tipo querendo bancar aqueles pilotos, né? Profissional. Encostar o joelho no chão. Eu encostei e foi tudo. Fala que a banda da coxa com tudo logo. Eu sou danado, viu? Rapaziada, ó. A dica que eu vou passar para vocês aqui é para vocês evitar esse tipo de problema quando... Em tempo chuvoso, né? Enrolei a língua, mas saiu. Tempo chuvoso, certo? Que no caso aqui nós estamos no inverno. Aí por isso que eu achei bacana, interessante, é passar essa dica para vocês, ó. Primeiro um, andar com pneu bom. Segundo, que é uma coisa muito simples. Sabe essa viseirazinha do seu capacete, ó? Se caso você não conseguir tirar, você pelo menos ande com ela limpa, ó. Não ande com ela suja desse jeito, não, ó. Certo? Se andar com ela suja desse jeito, atrapalha muito mais a visão. Principalmente quando está chovendo. O que é que eu lhe recomendo? Se a sua viseira estiver muito relada, lhe recomendo a trocar. E se estiver boa, você pelo menos lave com sabão detergente neutro, certo? Vai ajudar bastante. E isso vai ajudar a melhorar a visão. Porque vocês sabem que atrapalha muito, você tem que passar a mão direto, né? Certo? E se você fizer esse processo, acaba que melhorando, né? Quando você estiver na viagem, quando estiver chovendo, certo? Outro detalhe muito simples e muito fácil também. Nunca andar em alta velocidade quando estiver chovendo, pessoal. Por quê? Primeiro uma, a visão fica pouca. E sempre eu lhe recomendo ter seta acesa. Se você tiver pisca alerta, melhor ainda. Sempre eu faço isso, pessoal. Não sei se é o recomendado, mas eu faço para mim, por quê? O que acontece? Quando aquele pisca está ligado, pessoal, quem vier de uma vez, ele vai lhe avistar, entendeu? E sempre, pessoal, manter a lâmpada do stop de freio funcionando direitinho, né? Com a lâmpada sem estar queimada. Por isso é sempre importante. Por isso que, rapaziada, a galera taca multa aí. A galera não, pessoal, né? Da lei, taca multa na galera aí que andam com essa lâmpada queimada. Porque essa é uma situação muito importante que precisa dela estar boa, certo? E se ela não estiver boa por causa de um detalhe desse, você pode causar um acidente. Então, sempre lâmpada do stop de freio também. Sempre conferir se está acendendo o alto e o baixo. O alto é quando você liga a moto, ela fica clareando. E, não, perdão. O baixo é quando você liga a moto, ela fica clareando. O alto é quando você pisa no freio e ela faz acende, tá certo? Pisca alerta é opcional, né? A gente não tem, mas dá para colocar com facilidade. A gente tem aqui no canal como se fazer também, tá certo? Ó, esse é mais um detalhe bem, bem, bem top também, rapaziada. E quando você estiver andando na pista que tiver outros carros ou outras motos na frente, nunca andar muito colado. Por quê? Quando está em tempo de chuva, muitas vezes entra algum obstáculo de uma vez. E se você andar muito colado, não acerta até a 40 por hora, você vai entrar direto na traseira de quem estiver na frente. Então, sempre manter uma boa distância e nunca ir em cima demais do transporte da frente. Por quê? Isso é muito perigoso. Por quê? Você não tem visibilidade. Ele que vai na frente também está com a visibilidade pouca. E pode acontecer de entrar algo na frente que ele precisa brecar de uma vez, frear de uma vez. E você não está esperando porque você não está vendo. Ele viu porque ir logo em cima, né? Ele viu porque ele está na sua frente. Então, para você vai ser pior. Então, você vai entrar de cara na traseira dele, certo? Então, é outra dica bem importante. Um detalhe também muito simples e que às vezes acontece de quebrar e você não colocar. E que em tempo de chuva, você tem que colocar, né? Até a nossa amiga ali, né, Batista? Quem é? Que está com o paralama quebrado? Que chicolé? Você chicolé, Adel. Eu falei, está em tempo de chuva, você coloca esse paralama. Porque, ó, paralama quebrado, o que é que acontece? O paralama já está dizendo, é paralama. Ele para tanto a lama como a água que vinha subindo. Como o pneu está girando em alta velocidade, o paralama é que recolhe toda aquela água jogada, né, para cima, para evitar que jogue tanto nas suas pernas ou no seu rosto, atrapalhando assim a sua visão. Então, ó, paralama quebrado, ó, coloque. Não deixe para depois porque em tempo de chuva vai lhe atrapalhar. Você vai passar um perreguinho a perda, tá certo? Outra dica, se liga aí. E esse, pessoal, é um detalhe para você não ficar no prego na chuva. O que é que acontece? Muita moto, quando pega chuva, ela começa a parar, né? Às vezes para de funcionar, dá trabalho para pegar. Quando pega, fica falhando. O que é que acontece? Isso é um simples detalhezinho que você pode fazer, ó, isolando a ponta do cabo que vem. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo essa ponta do cabo aqui, ó? Só mostrar aqui para vocês. Essa daqui, ó, que vem para o cachimbo. Certo? O que é que você vai fazer? Deixa eu só mostrar aqui para vocês verem aqui, ó. Pra aí. Bem de pertinho aqui. Aqui, ó, vocês vão pegar uma fita isolante e isolar aqui, ó, certo? Da parte do cabo até a parte do cachimbo, certo? Isso evita que a sua moto vá lhe deixar no prego e ela fique ruim em pegadeira, né? Por quê? Se ela ficar ruim em pegadeira, você vai tirar isso aqui, ó. E dar um assopro nela. Ou se não, ligar uma moto perto e botar o cachimbo, né? Pertinho, que é para que ele esquente, né? Na boca do escapamento, para ele esquentar. Tá certo? Ah, então, ó, o que é que acontece? Essa é mais uma dica para que você ande na chuva e com segurança para que você não fique no prego, pessoal. São coisas muito simples, mas que fazem grande diferença na hora de andar de moto em tempo chuvoso. Que no caso é o que nós estamos tendo aqui, rapaziada. Eu, pelo menos, estou com os pneus homens aí, né? Dá para mim andar de boa. Mas pensa no negócio ruim é andar de moto em tempo chuvoso. Que se você andar devagar, você se molha muito. Se você andar ligeiro, você tanto dói como você se molha mais e atrapalha você andar, né? Então, eu recomendo sempre andar devagar e sempre na chuva, tá certo? Rapaziada, eu sei que a dica é simples, mas eu acredito que, para mim, ajuda muito. E eu acredito para você que está assistindo e se gostou, ó, peça aquele likezão para fortalecer. É a única coisa que eu peço, pessoal. Certo? Se quiser compartilhar, ainda mais top ainda. Eu sei que você acabou de se inscrever, mas se não for inscrito, ó, se inscreve aí. Certo? Acompanha nós aí, porque nós temos muita coisa boa ainda por vir aí para dar dica para vocês que tem moto e está com dificuldade, né? E tem informação sobre algumas coisas sobre a moto, ó, aqui no canal Gelo de Moto vocês vão encontrar tudo. Certo? Até o próximo vídeo. Valeu!